E aí, rapaziada, tranquilo? Aqui é o Ricardinho. Estarei hoje participando do Papo Pachola, beleza? Lá no canal da Rádio Pachola. Tamo junto, espero vocês lá, hein? E aí, rapaziada, tranquilo? Aqui é o Ricardinho. Estarei hoje participando do Papo Pachola, beleza? Lá no canal da Rádio Pachola. Tamo junto, espero vocês lá, hein? E aí, rapaziada, tranquilo? Aqui é o Ricardinho. Estarei hoje participando do Papo Pachola, beleza? Lá no canal da Rádio Pachola. Tamo junto, espero vocês lá, hein? É rapaziada, tranquilo, aqui é o Ricardinho Estarei hoje participando do Papo Pachola, beleza? Lá no canal da Rádio Pachola Tamo junto, espero vocês lá, hein? É rapaziada, tranquilo, aqui é o Ricardinho Estarei hoje participando do Papo Pachola, beleza? Lá no canal da Rádio Pachola Tamo junto, espero vocês lá, hein? É rapaziada, tranquilo, aqui é o Ricardinho Estarei hoje participando do Papo Pachola, beleza? Lá no canal da Rádio Pachola Tamo junto, espero vocês lá, hein? É rapaziada, tranquilo, aqui é o Ricardinho Estarei hoje participando do Papo Pachola Beleza? Lá no canal da Rádio Pachola Tamo junto, espero vocês lá